Então pessoal, hoje vamos mais uma vez mostrar como você estilizar, como você tem uma rubrica diferenciada, como você tem uma assinatura de destaque. Por que eu digo rubrica e assinatura? Tem uma diferença? Tem sim, só que tem algumas que podem ser utilizadas tanto como rubrica como assinatura. Você sabia que cada vez é mais comum e mais fácil de pessoas que usam da má fé falsificar e copiar sua assinatura e a sua rubrica? É por isso que a gente utiliza de mecanismos e de ferramentas que dificultam muito uma possível falsificação da sua assinatura e da sua rubrica. Hoje nós vamos criar uma rubrica e uma assinatura com um grau de dificuldade de falsificação grande. E aí eu quero que você preste atenção para que você também, a partir destas, crie também a sua. Mas se você quiser que a gente crie a sua e te ajude a praticar, te ajude a reproduzir passo a passo em uma videoaula didática, explicativa, passo a passo, A gente também cria. Cria com exclusividade neste WhatsApp que está aparecendo aqui na tela. Também está o link do nosso WhatsApp na descrição do vídeo. Você clica e vai direto para o WhatsApp. Mas é claro, exige treinamentos, exige dedicação. Mas pode ter certeza, se você conseguir pegar, você vai ter uma rubrica e uma assinatura muito difícil, praticamente impossível de ser falsificada. Preste atenção nas dicas de hoje e, se quiser, com exclusividade, procure a gente também pelo nosso WhatsApp. E quero lembrar ainda que se você adquirir o nosso curso de caligrafia online, primeiro link na descrição deste vídeo, você não vai precisar pagar custo adicional algum para você ter a sua rubrica e a sua assinatura. Porque a rubrica e a assinatura já está inclusa no nosso curso de caligrafia online. Então adquira o nosso curso, transforme a sua letra agora mesmo. Comece este mês com o pé direito e tome a iniciativa de você mudar a sua letra, porque depende de você. Eu estou te esperando na turma de novembro do nosso curso de caligrafia online. E é claro que é importante demais você inscrever-se no canal e ativar as notificações, porque caligrafia é um processo contínuo de repetições e treinamentos e de sequência lógica e didática. E para isso você precisa estar acompanhando os vídeos sempre para você ter uma caligrafia legal e aprender a sua rubrica. Portanto, se inscreva, ative as notificações no sininho e dá o like. Então aqui no caso é o nome do Nicolas Barreto. É só dois nomes do caso Nicolas e o Barreto. Então eu contemplei o N e o Barreto completo. Então eu posso utilizar como assinatura porque contempla todo o meu nome. Já observe, essa daqui ficou maior, porém ela é uma rubrica. Por que seria uma rubrica? Observe que o nome do Erisson é bem maior. São quatro nomes. E aí eu contemplei só dois. Só o H, o Renan e o Simões. Dois completos e uma das iniciais. Ficou faltando o Gomes. Então eu não posso utilizar como assinatura porque ela não contempla todos os nomes. Então essa daqui apesar de ser maior, ela é rubrica. E aqui é assinatura. Tá bom? Então vamos observar. Vou mostrar com calma cada uma para que vocês também possam a partir daqui criar a sua. Só que eu sempre também ajudo pelo WhatsApp com o nosso... Com exclusividade, tá? Está aí o nosso WhatsApp. Também está no link da descrição. Você clica e vai direto para o nosso WhatsApp. Tem um pequeno custo porque é algo privado, particular. A gente cria e te auxilia durante uma semana. Tá bom? Vamos para estas aqui do canal. Foram pessoas que deixaram o nome nos comentários. Por isso a gente tem autorização para colocar em publicidade. Tá bom? Vamos lá. Vou começar fazendo aqui a do Nicolas. Que no caso é uma assinatura para que vocês observem. Então, olha só o que eu vou fazer aqui com a do Nicolas. Eu vou utilizar a letra N de forma bem legível. Quando eu chego aqui, eu faço o B de Barreto. Tá vendo? Então observa que eu crio uma dinâmica legal. Eu posso colocar 3, 4 traços aqui e depois vir e cortar o T. Ou eu posso deixar até ele mais legível. Colocar os 2 R e o E. Só que assim eu acho que fica mais estilizado. Então, gente. Este movimento que eu faço é muito importante. Porque a partir daqui eu crio uma dinâmica que vai ser única. Quando você tentar fazer isso daqui com o seu nome, você vai criar traços que vai ser bem próprio seu. Tá bom? Vou mostrar agora a do Erisson. Vamos lá? Olha só. Para mim tentar dificultar uma possível tentativa de falsificação na minha assinatura, na minha rubrica. Eu preciso utilizar de uma dinâmica diferente. Por exemplo, o nome do Erisson vem primeiro e depois vem Renan. O que é que eu fiz aqui? Eu comecei pelo R. Tá vendo? E aí eu coloquei ele nesse estilo. Tá vendo? Depois eu voltei. Daí sim eu fiz o H. Tá vendo? Porque a partir daqui eu crio uma dificuldade de uma falsificação. Porque eu confundo e eu inverto os traços. Tá bom? E aí ó, aqui eu coloquei o S de Simões e aí continuei e terminei aqui com esse S. Então fica um Simões bem diferente. Mas essa é a intenção da rubrica. Ela precisa se confundir nos traços. É claro que você vai ter que aprender a sua, né? Para que você dificulte uma tentativa de falsificação. Tá bom? Então tá aí. Repito que a gente faz também com exclusividade pelo WhatsApp que está aparecendo na tela. Tá também no link. Você clica e vai diretamente, tá? Para o nosso WhatsApp. Tem um pequeno custo para manter o trabalho. Mas a gente te entrega no dia seguinte. E te auxilia na reprodução. Em cinco dias até uma semana. Tá bom? Então é isso, gente. É muito importante você ter a sua assinatura e a sua rubrica. Principalmente com um grau bem grande de falsificação. Cada vez mais as pessoas estão buscando técnicas para falsificar. E aí ela pega você em uma assinatura ou uma rubrica bem fácil de falsificar. E fica mais fácil ainda, né? Então é isso, gente. Procure uma assinatura e uma rubrica com um grau de dificuldade de falsificação bem grande. Para você, é claro, ter mais segurança. Tá ok? É isso, gente. Um abraço. Não esqueça. Se inscreva no CaligrafiaDS. Ative as notificações. Dá o like. E até mais. Tchau. Tchau.